E aí E aí é que lhe para galera ó ó pegar um bem aqui galera ó ó o que que eu falei galera o que que eu falei galera que que eu falei galera que que eu falei fala meus amigos pescadores né que vocês estão mais uma vez galera rio são jurigo vou fazer um um descido aí e sai uns peixes mostrar para vocês galera é mais uma vez aí no apoio da óticas madeiro mandando para nós aqueles óculos polarizado que faz a diferença na pescaria e da Guará também a loja de pesca Guará tá sempre mandando para nós ir umas esquinhas varinha essa varinha aqui foi bonificação da Guará abraço para o Jorge e o Gilead tamo junto galera a fazer um teste hoje aqui galera o que eu tava ó ó ó ó ó ao vivo galera ao vivo galera ao vivo galera você tá doido e como eu ia falando a fazer o teste porque tá frio né galera tava frio a água tá meio fria bom então nós vamos fazer o teste aí ver como é que tá o mas pelo jeito vocês viram aí que já vai dar bom né então galera acompanha e bora para cima que as perapitanga tá ativa vocês viram aí né galera perdinho a perapitanguinha já galera segunda-feirinha já galera sei que que hoje já tá ruim a água tá meio fria e a saída da ponte ali ó segunda ação massa que tem é doido galera peguei escapou peguei de novo hein escapou de novo e é que pega de novo e pega não deixa ajeitar aqui e ai que top hein velho que top sensacional pescaria já começou a filer hein e aí 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 galera o que eu tenho para falar para vocês o que eu tenho para falar para vocês galera sobre essa isca aqui o pessoal escapa cara, toda isca escapa mas olha aqui slow shed anzol offset e segundo anzol olha aqui, como é que escapa? fala para mim, olha aqui qual é a chance de escapar? a pera é bonita galera bonita a pera esqueci de tirar os alicates da bolsa agora eu tiro vou ver se eu faço um frito hoje galera vou mostrar para vocês aí vai dar uma bão não fique quietinho aí para não causar acidente pura bucha galera pura bucha vou ter que tirar essa bicha aqui na mão para poder pegar os alicates alicate de contenção alicate de trabalho galera trabalha para tirar É mais que essa que pegou no canivete Sai fácil não Tem que pegar o alicate do jeito Saiu Galera, vou ver se eu faço um frito aí Se eu faço um frito aí galera Pra nós, positivo Vou jogar essa bicha de barco Da cadeirinha aqui Lembrando galera Falando aqui pra vocês Da slow shed Se você tem dificuldade Muita gente tem dificuldade pra montar Saber que isca é essa Já falei aqui no canal Vou estar reforçando Aí pra galera Essa aqui é a slow shed Tá, você acha lá na Guará Lá na Guará O Jorge tem o kit montadinho lá Com os anzóis Tudo certinho já O que a gente precisa Fechou, você chega lá e fala assim Eu quero o kit pesca raiz De pegar pra tanga É esse aqui Ele vai te dar a opção De você comprar os pacotinhos Ele vai te dar a opção De você comprar o pacotinho da isca Do anzol offset E desse segundo anzol Que eu uso aqui Ou ele monta lá pra você Se você não tiver experiência Não saber como que monta Ele monta Ele explica como é que monta Os caras são gente fina demais São gente boa demais Então só chegar lá e falar Quero o kit pesca raiz De pegar pra tanga Que é bruto É monstro Pega mesmo Galera Ele pega Pega mesmo Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Mais uma Pra garantir o frito Você tá doido Quando pega Pega mesmo Ele é só monstro Tá saindo só as brutas Hoje Só as brutas Galera Só as brutas Olha Olha Não vai bagunça não Não vai bagunça não Tá presa Aí galera De novo Minho anzol Do lado de cá O outro Cadê o outro O outro tá sumido Pra dentro da boca dela Com isso que tudo É galera Que top galera Olha o tamanho da amostra Ele tem dourado ali Eu tive uma ação Que eu falei Que era dourado E era mesmo Não quero perder Esse ponto aqui não Não quero perder Esse ponto ali não Vamos ver Se pega mais uma ali Esse ponto é bom Pra cachete Hum galera Perdi uma Perdi mais uma Hoje o trem Tá top Você tá louco Show de bola Galera Perfeito As peras estão Foroçadas Louca 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 Galera Pra quem não lembra Aquela árvore ali A árvore das abelhas Vou contar a história Pra vocês aqui Nós paramos Lá naquela pedra Lá Pra fazer o almoço Fazer o frito Né E as abelhas Atacou a gente A gente correu Aqui pra cima Ficamos aqui assim Esperando Elas acalmar Pra gente poder Pra gente poder ir lá Pegar as coisas Caique Recolher fogão As coisas Que estavam tudo Espalhada E Pra quem não assistiu Vou colocar o vídeo Aqui no canto Aqui Pra vocês verem Das abelhas Quem assistiu Sabe Que eu tô falando Qual foi o sufoco Sufoco Dá pra ele Galera Espero que elas não lembrem De mim Era que eu passar lá Debaixo Não me interroga Às vezes tem que contar com um pouquinho de experiência Às vezes tem que contar com um pouquinho de experiência Só na força bruta não vai não Tá topa a pescaria de hoje hein Eu tenho que recolher rápido para não entrar na gaiada Vou atravessar o outro lado Ó, pegar uma vinha aqui galera, ó Fica olhando, ó Ó, o que que eu falei galera? O que que eu falei galera? O que que eu falei galera? O que que eu falei? Ah Cê tá doido, pedra cantada? Cê tá doido, pedra cantada? Que lepa galera? Que lepa galera? Que lepa galera? Que lepa galera? É piratanga grande demais Tá saindo umas monstras galera Muito grande Muito grande Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu esperando ele correr para eu enfisgar, a isca chegou aqui no caiaque e ele não correu. Douradão. Vamos ver se vai dar para ver na filmagem. Você está doido, bonito demais. E aí 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 E aí